Salve, salve galera, começando aí mais um dia, vamos ali em busca de mais um contrato, mais um compromisso, carregar ali na fazenda da Manduá, de Santo Afonso, e levar em Porto Espiritião, pelo que eu entendi ali são duas entregas, uma é em Araputanga e outra em Porto Espiritião, bora lá, espina aqui a Serra do Arenápolis, quero mandar um abraço aí para a galera que acompanha nós aí no canal, que sempre está aí assistindo um vídeo aí, forte abraço pra vocês aí galera, valeu, valeu, tudo de bom! É isso aí galera, bora lá, chegando aqui na fazenda aqui já para carregar, chegando aqui no curral aqui na sede, tomara que esteja tudo certo, chegar ali, carregar e dar linha na pipa, pose, mas não estou com muita esperança não, o hora de meia quando vem aqui, aí tem que separar a casa, aí você entra agora com o caminhão, aí só carrega depois, e outra hora fica para depois do almoço, mas quem sabe hoje nós dá sorte, agora já é 10 horas, e o cara falou que vou chegar aqui cedo, chegaram às 7h40, 18h carregava, mandaram descer agora né, bora lá ver, tava meio querendo sair ligeiro desse trem né, carregar e voltar e voltar embora, mas, fazer o que né, Deus tem um propósito para tudo. e aí no pegue, mas, vocês misturam essentially pra você,cem eles se levam e vire elas precisam eu. Agora está assim eu ver agora de caffeine que vem já ganado quando, Deus tem um Bora ver de qual é que vai ser aqui nesse trem Ele então já tá vindo ali Bora, bora Acabei de carregar ali Um dia eu paro Parquei o mal carregamento ali Tava sozinho ali Carrega ali, deu trabalho Cuidar de porteiro, empobre E o mal ao mesmo tempo Não dá certo Tô saindo da fazenda aqui já Já saí da fazenda Chegando aqui no Afonso Vou descer pra Boa de Espirdião E Espiridião E a outra nota é pra Como é que é o nome da cidade aqui Pera aí, pera aí, pera aí Vamos lá São José do Quarto Marcos A casa é a mesma rota que eu fui lá pro Jauru Afora Mas do mesmo lugar Bora lá Já é onze horas Se eu passo em casa ali Pego um almoço Acelera Agora tá aqui na Lenápolis aqui Vou Chamei um amigo meu pra ir comigo Olha 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 a cara Olha a cara do indivíduo Olha a cara Esse aí é meu fã Esse aí é meu fã Convidei ele pra ir comigo Eu irei aqui nas produções Bota botana O negócio aqui agora Acabou de passar o Porto Estrela Tá vindo pra Cáceres Olha quem que nos aguarda lá Tá vindo pra Cáceres Dois todos É meu amigo Aqui pra meia noite Eu chego em casa Três horas da manhã Chega cedo Chega cedo Você tá doido Mel sem tamanho Ó Temporal É nada Falou valeu Passando aqui Cáceres Já Vamos lá Vamos lá no posto Dessa vida ali Dá uma olhada nos passageiros E acelerar São José do Porto Marques Fala aí Fala com nós aí Dê Hoje é o pouco do momento Viu Vamos por trás É Vai com a mandioca no cu Sem tamanho Viu Você tá doido A porra do trem Que ficou vermelho Eu tenho que parar Ah caralho Quase que eu furo Cê má Tô acostumado Com esse trem não Viu Eu vou embora Acho que eu tomei Foi uma multa Já aqui Nesta porra Não dá nada não Tem que ser foda Ficar e verrar Calar o outro Já vai fechar Tem mais um semáforo Lá na frente Doze Onze Dez Aí Vai fechar Antes de eu chegar lá Agora Vou ligar meu GPS Aqui Senão não dou conta De sair daqui De dentro Viu Naquele cáceres Passar a ponte Aqui agora Tá doido Tamanho desse rio Passando aqui a cidade Caramujo Agora nós vamos descer para Curvilândia Irassol do Oeste São José do Quatro Marcos Descarregar os dez touros no São José São José do Quatro Marcos São José do Quatro Marcos Descarregar lá e Zarpar para o Porto Espirião Aqui tem um trechinho ruim Ali na frente Estava Mexendo no asfalto Os povos de terra Barrando Tremes Virado na desgrama Aí pra frente Bora O dia que eu vim de noite Eu passei direto Chegou lá De fazer o balão Passei direto Na entrada Bora lá Nós vamos de fazer a Primeira entrega aqui no São José dos Quatro Marcos Temos que apartar ali os dois bois Graças a Deus Deu tudo certo Agora nós vamos descer para Porto Espiridião Espiridião Espião Espigão Não sei nem Pra que lado que fica essa porra Não sei que é voltando pra trás agora Vamos aqui no Porto Espiridião Quantas horas aí, Dê? 6h25 6h25 O rapaz está indo na frente ali Segundo o próprio dono ali Diz que a Vazenda dele é mil metros Depois da cidade Na beira do asfalto Chegar ali, descarregar e virar pra trás Se der certo Deus abençoar Nós vamos jantar lá em Cássias Você está doido Passamos ali no São José dos Quatro Marcos Com uma placa Que dava 47 quilômetros De lá até aqui Menino Eu acho que nós andamos por uns 200 quilômetros Não chega nessa porra, velho Vai tomar no rabo Que rabo faz? Ele está doido Ai, fora Pegando aqui já na Na entrada da fazenda Meu homem Meu mulher da cidade A valeta Do cão Mesmo da cidade O chacra do homem Bom demais Só o ouro Só asfalto Só asfalto Agora chegar aqui Completar um olho Na minha draga Que faça mais olho Do que tudo E virar pra trás Vamos de Me descarregar ali Fui descer do caminhão Veio falta Da minha botina Ai minha botina Caiu lá no meio do poço Lá Na entrada da cidade Falou meu patrão Fai com Deus Agora vou Vou voltar pra trás Torcer pra minha chave A botina é novinha, moço Dei nem seis meses Que eu comprei Tô pagando as parcelas dela ainda 80 reais, moço Paguei na botina Não usei nem seis meses, cara Perdei a botina Ai, carai Bora voltar lá na cidade Tomara que esteja lá Não vou ter que comprar outra Segunda-feira Tem pra você parar Pra entrar Hã? Vai, eu tenho chinelo Eu desci chinelo lá Ainda fiquei caçando A porra do chinelo Aqui dentro Tem que tomar no Não tem Você já tinha descarregado É Graças a Deus Chegando aqui no No areia Na área Na Na Policite Ave Maria Morto Vou mentir não, hein Cheguei aqui babando Na gravata, viu Deporado de sono Aqui é meia noite e pouco Aí Meia noite e 15 Perdi Perdi minha botina Lá pro lado do Poito Espiritião Nem pra que rumo Que tá Passei ali agora Deixei o David Na casa dele Chegando em casa já Graças a Deus Aí tudo deu certo Somos e voltemos Segurança Descarregamos o primeiro lote Ali em São José do Quatro Marques Apartamos os bois Lá Deu um pouquinho de trabalho Pra apartar Mas Apartamos ali Descemos pra Porto Descarregamos e vazemos Imbora Tamo de volta No QTH de sossego Só motivo de agradecer A Deus Mais um dia de luta Mais um contrato Finalizado 100% Sucesso Tá vendo Foi 100% Sucesso Não Foi uns 95% Aí que eu Perdi minha botina Mas não dá nada Não Faz parte Falou Valeu Prodebol